Oi, gente! Meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo que eu tô gravando aqui, desses vídeos curtinhos que eu tô fazendo durante esse mês. O vídeo de hoje é pra gente pensar sobre a necessidade de dizer não. O brasileiro tem um sério problema com dizer não. Vocês já repararam? Às vezes você tá odiando estar num lugar, mas você diz, ok, eu vou ficar. Ou às vezes você não quer encontrar uma pessoa e você fala, a gente marca. Ou às vezes você, sei lá, não gosta de alguém e continua ali porque você não tem coragem de dizer que você não gosta. Ou você não tem coragem de desmarcar um compromisso. Ou você não tem coragem de simplesmente dizer não. Porque pro brasileiro dizer não, e eu me incluo nisso, agora eu já não faço mais, gente. Porque, olha pra minha cara, eu não faço isso. Mas fazia muito. Pro brasileiro dizer não soa desagradável. E a gente, se tem uma coisa que a gente não quer neste mundo, é soar desagradável. Mas aí você pensa, é melhor eu ser desagradável, entre aspas, com os outros ou comigo mesmo? Porque eu não quero sofrer pra deixar os outros contentes. Não faz sentido. O meu convite de hoje é pra gente pensar quando a gente deve dizer não. Você não deve dizer não pra tudo, ou se quiser também pode, né? Tá todo mundo livre pra fazer o que quiser. Mas você não precisa dizer sim pra tudo. Porque dizer sim pra tudo te faz apodrecer por dentro. Porque você tá satisfazendo as pessoas ao seu redor. E quem cuida de você? Quem seleciona quem pode estar ao seu lado? Quem seleciona as coisas boas pra você se você não consegue dizer não? Já parou pra pensar sobre isso? Diga mais não. Não é saudável. Não não é mal educado. Não é autopreservação, muitas vezes. Então vamos pensar sobre esse não. Falando sobre sim, se inscreva no canal. Ative as notificações, que é esse sininho que fica aí embaixo. Deixa seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou. Compartilha com os amigos nas redes sociais. E comenta aí embaixo em que ocasiões você nunca consegue dizer não, quando você quer dizer não. A gente tá lá no Padrim. Passa na plataforma. Ajude a suportar o canal. As doações são a partir de um real. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho